E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai falar de um dos maiores terrores do K-Pop Que é a maldição do Quindon Então chega de enrolação e bora logo pro vídeo Vamos começar falando do grupo mais novo daquela edição Que foi o The Idol E sim gente, o The Idol Por quê? Porque uma hora ou outra a maldição ataca E com The Idol não foi diferente Assim, logo após o fim do reality O The Idol estava super bem, super estável nas paradas nos charts coreanos Inclusive o seu último comeback, Hua, foi o seu maior hit nas paradas da Coreia Que inclusive rendeu ali a elas 10 wins em programas musicais Encerrando a maior era que o The Idol já teve Também não é muito fácil você conseguir Já é difícil você conseguir uma win Imagine 10 em uma só era Elas vieram com um furacão roubando as unhas de todo mundo Porém, a vida cobra E assim gente, é uma coisa que não se brinca É com maldição Logo após ali alguns meses Do seu maior comeback Da sua maior era de sucesso na Coreia Aconteceu ali a polêmica de bullying Que acarretou na saída da Sujin Do grupo Fazendo assim, o The Idol perdeu os brilhos no palco Já que a Sujin normalmente ficava com as maiores posições de destaque Nas coreografias do grupo Mas elas não abaixaram a cabeça E pegaram suas metralhadoras E vão fazer comeback Agora Dia 14 de março Agora vamos falar de uma das idols mais zicadas E importantes da indústria do K-Pop Que é a Park Bom Mano do céu Que mulher azarada Logo depois de tudo que ela sofreu anteriormente ali Com a YG No ano que ela consegue retornar aos palcos Irritar A carreira dela volta a ficar parada Só que agora eu acho que é pior Porque o negócio regrediu no nível muito grande Porque antes ela estava no porão da YG Agora ela foi para o porão da D-Nation Que nem tem artista para ser trabalhado Só ela 2019 foi mais um ano de ouro para a carreira da Park Bom Ela quase conseguiu algo que ela conseguiu muito sucesso Porém logo após o Quindle Foi anunciado que a Park Bom estaria trabalhando no seu primeiro full album Que seria ali um comeback de outono Seria lançado em outubro de 2020 E essa coisa de outono seria para fazer uma contraparte Com seu último comeback que tinha sido lançado na primavera Porém esse álbum nunca foi lançado E depois do reality show Nunca mais sabendo A gente ficou um bom tempo sem saber qualquer coisa da Park Bom Depois de passar 2020 completamente desaparecida Ela retornou em 2021 completamente diferente Pois ela havia emagrecido muito Pois ela havia feito ali uma parceria com uma empresa de emagrecimento Isso é uma coisa meio problemática que eu pretendo falar em um vídeo à parte Depois disso ela fez um comeback ali no finalzinho de março Início de abril Porém o comeback não foi divulgado Não tivemos stages, não tivemos divulgação, não tivemos nada Mesmo assim o comeback indo até bem nos chats Sem divulgação nenhuma Pegar um top 20 É uma coisa muito boa Tem gente que se mata de divulgar e não entra nem no top 100 Depois disso a mulher sumiu de novo E a gente só veio ter notícias dela Semana passada Quando do nada anunciou que ela ia fazer comeback Completamente do nada Tipo pá, que bom fazer comeback E é isso aí Sem tisa, sem nada, sem porra nenhuma Próximo da lista Que eu acredito que muita gente vai falar Que eu estou forçando a maldição do Kindle nelas Porém eu não estou E chegou a vez da gente De nós falarmos aqui do Mamamoo Gente, o Mamamoo é um dos maiores grupos da terceira geração E na minha opinião ele é o melhor Porém depois ali do seu smash hit Hip que foi lançado após o Kindle As meninas começaram a As meninas começaram a trabalhar mais nos seus solos Porém quando elas voltaram ali com Aya e Dinga A recepção do público não foi a mesma Assim elas não floparam Longe disso Porém acredito que depois daí Possa ter surgido alguns problemas Entre algumas integrantes e a empresa Isso porque a Ruaça e a Wynn Elas demoraram muito pra dar um posicionamento Sobre se iam renovar os seus contratos ou não No final de tudo a Ruaça acabou Assinando por mais dois anos Um contrato com a Ruby Double Já a Wynn decidiu sair da Ruby Double Mas fez um acordo com ela Pra continuar ali promovendo com o Mamamoo Porém depois de toda essa situação com o Mamamoo A gente percebeu uma movimentação estranha ali da Ruby Double Praticamente ela tem deixado a sua galinha dos ovos de ouro no porão Para tentar emplacar ali um outro grupo da empresa Que seria o Anans Já que no ano passado os meninos fizeram três comebacks super bem divulgados e super bem produzidos Porém o Mamamoo fez ali dois comebacks que praticamente não teve divulgação nenhuma Inclusive eu poderia falar que são os dois comebacks mais esquecíveis da carreira do Mamamoo Agora vamos falar dos participantes que mais se ferraram ali depois do Quindle Que foi Loveless e AOA O Loveless depois de todo o hype criado do Quindle Elas ficaram chupando o dedo até setembro de 2020 Que foi ali a data quando elas lançaram um comeback Que foi a Vivi Atom Que pra mim é um dos melhores comebacks dos últimos anos A música é muito boa E dava ali uma repaginada do Loveless Trazendo elas para um público novo Que mesmo assim o público antigo conseguiu abraçar esse novo comeback delas Porém depois disso Não tivemos mais notícias nenhuma do Loveless Até que ano passado foi anunciado o desbende Que foi aí uma das grandes injustiças do K-pop Loveless merecia muito mais Já o AOA teve um não fim muito triste Depois de fazerem ali comeback logo após o Quindle Conseguindo ali ótimos números até pro AOA Em junho de 2020 A ex-integrante Minar acusou a líder do grupo Jimin De praticar bullying E foi aí onde começou toda a novela Jimin vs Minar No final de tudo o AOA ainda não deu desbende Porém tem três integrantes ali na empresa Que continuam na FNC Porém acredito que elas nunca mais se tornarão Já que o grupo, o nome do grupo tem uma moncha Tem literalmente ali uma moncha de sangue Nem todas as integrantes foram afetadas pela maldição do Quindle E temos aí o AOA batendo na cara de todas as integrantes Que só cresceu depois do Quindle Pegou que o... Nossa, só o sucesso do AOA depois do Quindle Inclusive eu queria saber qual foi a mandinha ou qual foi a reza braba Ou qual é o pai de santo dessas meninas Porque, gente, eu preciso também fazer esse sonday aí que elas fizeram Eu preciso fazer isso pra ver se esse canal cresce, né? Pelo amor de Deus Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like pro YouTube Recomendar esse vídeo para mais pessoas Se inscreva no canal e ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Não se esquece de me seguir aqui no meu Instagram Que é onde a gente pode ter um contato mais próximo E é isso aí Tchau Tchau